Você que não foi na nossa loja ainda, estamos de portas abertas, mas com toda a segurança. Tá aqui ó, o símbolozinho com a máscara. Continue se protegendo, tá? Eu trouxe aqui várias ofertas pra você aproveitar hoje. Coloca na telinha a primeira oferta. Olha só, smartphone. Esse é o menor preço do mercado, viu? Câmera frontal, câmera traseira. Baixou, viu? 399 reais pra você aproveitar hoje na loja e no site. Próxima oferta também, smartphone. Fone tá aí ó, Samsung A21s, 10 parcelinhas de 139,90. Lembrando que o armazém trabalha com várias marcas, LG, Samsung, Motorola. E a próxima oferta, pra você ver ali, em alta definition, Smart TV 43 polegadas. Esse tem um controle com comando de voz. Você coloca lá, povo na TV, aparece lá. Mas se você quiser adquirir, 12 parcelinhas de 165,90. Aí, Lili, eu tô te dando várias oportunidades aqui. 165,90, olha aí, olha. Saia do sufoco, viu? Deixa que tá batendo na TV. É, é, é. Então corre, sexta-feira, sábado, domingo, tem loja aberta. E eu quero fazer um convite especial. De portas abertas e o nosso site, www.armazempb.com.br. Vai no QR Code, vai no QR Code, isso. E já vai direto pra o nosso site. E pra agradecer a semana que passou, encerrar com chave e olho. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Praguinha, cadê Praguinha? Pra me ajudar aqui. Oxe, Praga fugiu. Fugiu, fugiu. Então vamos, Lili. Como é? Eu vou ensinar a coreografia rapidinho, ó. Pega o pato, pega o pato, quen, 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 quen. Pega o pato, pega o pato, quen, 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 quen. Beleza? Começa no piseiro. Começa no piseiro. Vai. Solta o som, menino, vai. Cadê o som? Eita, menina. Pega o pato, pega o pato. Pega o pato, pega o pato, quen, 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 quen. Pega o pato, menino. Vai, tchau. Ai, pai, estralou. Não tem uma música, mãe. Pega a andorinha. Vamos aqui.